Variação de Spots Olá, eu sou o Marco Aurelio e este é o Skate na Cabeça Episódio 2102 Se você acompanha este canal, você deve ter percebido que as dezenas de episódios que vieram antes destes últimos foram todos obtidos no mesmo local no mesmo cenário, no mesmo pico, no mesmo spot Aquilo aconteceu por causa do confinamento por causa da quarentena, por causa da pandemia por causa do Covid-19 Mas acaba cansando, acaba enjoando Não somente o rolê fica menos interessante como também as imagens se tornam mais cansativas É muito importante variar o local Então aquelas pessoas que têm o privilégio de ter uma pista de skate em casa ou então aquelas outras pessoas que têm o privilégio de ter uma pista de skate perto de casa podem passar por esse problema, acaba enjoando E as imagens também ficam enjoativas É importante variar o cenário, alternar as locações Veja por exemplo o canal Braille Army, Braille Skateboarding Eles têm uma pista privada, privativa deles E mesmo assim de vez em quando eles vão para outros locais Para dar uma arejada nas imagens Então desde que eu voltei a andar de skate fora de casa Eu tenho relembrado antigos locais por onde eu já andei para dar uma renovada aqui nas imagens no visual dos nossos vídeos Até mais minha gente Tchau 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 Tchau